É o Fabinho Original É o Fabinho Bola Alô Boutinho do Texas Alô Chefe Rafa, alô Chefe Milton Alô Chefe Lucas, alô Chefe Dendê Boutinho tu não falou Que era o 0-1 Veio pra Recife, mas não deu pra tu Eu te avisei que não ia dar certo Tu só é bom Na corrida de cem metros Teu goleiro não era o melhor Mas passou a cair tromba e com ele Não tem dó, valeu Boutinho mais uma vez Deu errado, apanhou em Recife Apanhou em São Paulo Boutinho da Rec junto com o Boutinho do Texas Balã, Boutinho e Vitão Hoje tem fecha na favela Ei, Vitão, tu não era o 0-1 Ei, Vitão, tu não era o 0-1 Passou a cair tromba e acabou com o du Passou a cair tromba e acabou com o du Não adianta, vim com zoada Passou a cair verdadeiro 0-1 da parada Ei, Vitão, tu não era o 0-1 Ei, Vitão, tu não era o 0-1 Passou a cair tromba e acabou com o du Passou a cair tromba e acabou com o du Não adianta, vim com zoada Passou a cair verdadeiro 0-1 da parada N, 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 NK no 20, ei Boutinho, tu não falou que era o 0-1 Veio pra Recife, mas não deu pra tu Eu te avisei que não ia dar certo Tu só é bom na corrida de cem metros Teu goleiro não era o melhor Mas passou a cair tromba e com ele não tem dó Valeu, Boutinho, mais uma vez Deu errado, apanhou em Recife Apanhou em São Paulo Boutinho da Rec junto com o Boutinho do Texas Boutinho e Vitão, hoje tem fecha na favela Ei, Vitão, tu não era o 0-1 Ei, Vitão, tu não era o 0-1 Passou a cair tromba e acabou com o du Passou a cair tromba e acabou com o du Não adianta, vim com o zoada Passou a cair verdadeiro, 0-1 da parada Ei, Vitão, tu não era o 0-1 Ei, Vitão, tu não era o 0-1 Passou a cair tromba e acabou com o du Passou a cair tromba e acabou com o du Não adianta, vim com o zoada Passou a cair verdadeiro, 0-1 da parada N, 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 NK no 20, ei Tchau, tchau